Atenilton, tentativa com Cláudio José, olha o Cosme de cabeça, agora se volta Cláudio, novamente para a cobrança, a expectativa na área, quatro homens na barreira, Cláudio bateu direto, a bola que gol, o goleiro largou, olha o toque do Eliezer, complementa aí, estou mandando para fora, aí a cobrança para Mastrilo, levantamento para o Vitor Hugo, a bola passa entre ele e o Elie, o Carioca, João Marcelo, bateu direto para o gol, Chico se estica toda, ela bate na rede pelo lado de fora, levantamento, olha a subida do goleiro índio, mandou para frente, aí partiu o Vitor Hugo, bateu direto, a bola passa direto para os braços do goleirão índio, muito boa, Mastrilo, chamando a presença do Cláudio Ebi, Ronaldo, olha o cruzamento, olha o cruzamento, o Hélio subiu índio também, levantamento para o Cláudio José, o Vitor Hugo subiu, a sobra do Eliezer, ingressou, fez o cruzamento, o Cláudio José virou, bateu, ela bate na trave, sai para a linha de fundo, aí o Ayrton, lance normal, tem Cláudio José pintando a chance, Eliezer, olha o gol pintando, bateu, gol, mas o Luiz invalidou o gol, por quê? disse que a falta aconteceu sobre o goleiro, e o Eliezer se estranhando ali com o Chico, está expulso o Chico e o Eliezer, aos 22, aos 24 minutos, você revê a jogada, o Chico expulso, aí a briga começa, vai ser preciso a presença do policiamento, é claro, aí saindo o Eliezer, saindo o Chico, o Ceará perde o grande goleiro, Fortaleza perde um grande atacante, 25 minutos, jogo bastante truncado, bastante violento, daí o placar, 26 minutos, com duas expulsões, e até aqui 0x0, Mastrilo na cobrança da falta, e até é o Vitor Hugo na área, aí bateu direto para o gol, o Chino acompanha, aliás, o índio acompanha, carga por trás, já movimentada, João Marcelo, olha o cruzamento, chega por baixo bem, não saiu, o goleiro esqueceu, o bandeira esqueci, mas a bola não passava no toque de cabeça, 41 e 55, João Marcelo, na cobrança do escanteio pela esquerda, um pouco aberto, o Almeida subiu, tranquilo, tranquilo, são os momentos finais, vai erguer o braço, Vila Nova, ergue o braço, e determina o final do primeiro tempo, aos 49 e 51, fim de papo nos primeiros 45 minutos, e a gente volta já para os 45 minutos finais. Esse de 94, e decidindo uma vaga, é claro, para a final do segundo turno, aí vai sair o vencedor, aliás, o adversário do Guaraldini Sobral, para a partida, lá em Sobral, e consequentemente é que se o Fortaleza ganhar, a decisão será aqui, se o Ceará ganhar, a decisão será em Sobral. Apinta o juiz, mexe na bola, o time alvinegro começa o segundo tempo no Castelão. Aí o Ronaldo, aí vem cruzamento para a área, ele ameaçou, bateu direto para o gol, olha o toque de cabeça, gol do Ceará! Sérgio Alves, Sérgio Alves, aos 4 minutos e 6 segundos deste segundo tempo. Vamos conferir na repetição, o cruzamento do Ronaldo, a subida de cabeça, o toque preciso do Sérgio Alves, fazendo aí, mais um gol, agora pelo Campeonato Cearense, ele que marcou o gol contra o time do Liares, faz a festa da galera alvinegra. Agora, Ceará U, Fortaleza 0. Boa presença do João Marcelo, ligando no costado com o Sérgio, já passou o Vanderlei, ele prefere prender, girou para o Cosme, bom momento, ganhou espaço, bateu! Gol, golaço, gol, é tricolor, Cosme, camisa 8. Aos 5 minutos, nem deu tempo o Ceará respirar e comemorar o seu primeiro gol. Vamos conferir na repetição, como ele ganhou e bateu rasteiro com violência contra o gol de Almeida, aos 6 minutos deste segundo tempo, tudo igual! Aí o policiamento entrando, o Vitor Hugo vai sair, diz que vai sair no amor, não precisa a presença do policiamento. Tá tudo ok, tá tudo normal. Fortaleza perdeu, Eliezer, e o Cláudio José, o Ceará perdeu aí. O Chico e o Vitor Hugo. Ele vai se explicar ali com o Luiz Vieira Vila Nova, saber por que que ele foi expulso. Se bem que tudo isso só faz é retardar o andamento da partida. Você vê o Cosme, o autor do gol de empate. O último a tocar foi o Mastrilo. Encara ali o Mastrilo, o Cosme, expulso de novo. Ambos expulsos. O chuveiro mais cedo, os dois. Está expulso o Mastrilo, expulso o Cosme. Quatro expulsões. E manda Hélio a encarar a marcação do jogador Hélio Carioca. Boa ligação a Catatau. Na hora do Dream perder o espaço, mesmo assim conseguiu Hélio. Aí a chance ingressou na área, bateu! O goleiro largou! Aí a cobrança do Adenilton. 23 minutos, o levantamento direto. Subiu bem a Almeida e mandou para esse canteio. Aí a distância, Sérgio Alves tomou, bateu perna direita. Boa lá, passa! O goleiro manda para esse canteio. Aí o Ronaldo Catatau tem condição legal. O goleiro saiu, a chance do gol, bateu! Gol do Ceará! Aos 32 minutos deste segundo tempo. Pega de surpresa a zaga do Fortaleza. E o Catatau faz o segundo gol da partida. Agora a Ceará 2, Fortaleza 1. Confira conosco como ele saiu, o Ronaldo tocou. E ele só teve o trabalho de mandar na diagonal contra o gol de Índio. Fazendo o segundo gol, Alvinegro. Aí o Sérgio pode empatar. Bateu, bateu em cima do goleiro. Ela quase passa, mas o goleiro consegue evitar. Aí o autor do primeiro gol, Sérgio Alves, tocando na direita com o Ronaldo. Passou o Sérgio Alves. Rolou para o Sérgio Alves. Aí a chance, Cláudio passou. Bateu direto o Sérgio Alves para o gol. Ela passa à esquerda de Índio, apenas um tiro de merda. Aí o Sérgio tentando toque o desvio da zaga. O goleiro está batendo. 42, restam 3 para terminar o jogo. Ronaldo. Aí a chance pode até bater. Sérgio Alves pintou, bateu. Gol do Ceará. Sérgio Alves faz o seu segundo do jogo. E o terceiro do time Alvinegro. Aos 43. Vamos conferir na repetição. Toda a jogada do Ronaldo. Entregou. Na direita ele mandou ver. No alto. Longe do alcance de Índio. Agora Fortaleza 1. Ceará 3. Você vê o placar 3 para o time do Ceará. 1 para o Fortaleza. Aí acompanhando. Ergue o braço. Vila Nova determina o final do jogo. Ceará 3. Fortaleza 1 está classificado. O Ceará para decidir com o Guarani. Sendo a final na cidade de Sobral. Fortaleza perde e tenta agora no terceiro turno.